Bom dia, Billy. Olá, bom dia, Leila. Como vai você? Bem. Que folga! Não tem folga, não? Não, Leila. E a nossa preocupação é a seguinte. Voltando de Iratina, a nossa programação já estava feita para que nós só vamos fazer a recuperação do jogador hoje na piscina, para que nós possamos viajar amanhã às 7 horas, sábado, para que nós possamos enfrentar o Paraná lá com a condição, não seria ideal, mas quase ideal nessa recuperação dos jogadores. Pois é, Billy. Que coisa curiosa, né? Nós estamos aí já, vamos contar, como a 14ª rodada que passou. Ontem, vamos, fato mais recente, essa jogada ontem, essa partida ontem contra o Irati. E, novamente, um dos maiores destaques do ACP tem sido o condicionamento físico. E eu sempre faço questão de valorizar essa situação, esse momento dos meninos, porque logo quando a apresentação houve aquela preocupação, de uma maneira assim, geral, quanto à idade deles. E isso aí tem sido determinante, né? Isso aí não tem sido nada que tenha impedido a qualidade deles dentro de campo, não é? A performance dos jogadores, por tratar de jogadores experientes, nós estamos, eu não diria surpreso, mas está dentro daquilo que eu esperava dos jogadores na experiência que eles têm no campeonato paranaense. Nós estamos fazendo de tudo para recuperá-los. Cada jogo é uma história, cada jogo é uma preocupação a mais. E esse não será um jogo que nós acabamos de fazer em Irati e que, por consequência, nós temos o Paraná agora na programação. É preocupante, preocupante que tem jogador que eu estou percebendo que está chegando no limite. O que é o limite? Não tem como você recuperar mais porque, veja bem, é do indivíduo, é do ser humano. Então, cada um, cada qual. E tem jogador que já está me preocupando na parte muscular. Por mais que você queira, está, digamos assim, não diria o excesso. Pode ter um trauma muscular e está me preocupando. Por isso que, cada vez mais, eu estou procurando preservá-los para que eles tenham esse restabelecimento, para que possam encarar outra partida com a força total que ele tem. Bom, mas de qualquer forma, a gente sabe que realmente a carga tem sido muito grande, mas o maior fator positivo desse grupo tem sido a questão de poucas lesões. Nós estamos tendo aí, como foi o Carlos Lima, que independeu, não tem nada a ver com a questão de condicionamento. O próprio Tiago, que tem vindo de uma sequência de lesões pequenas, graças a Deus, com não tanta complicação, mas que não tem nada a ver do ritmo de jogo. Justamente o contrário, especificamente do caso do Tiago, é o fato dele ter ficado muito tempo parado, né? E agora, com a entrada e pegando o ritmo de jogo, o corpo, claro que é o momento que tem um desgaste e existem essas lesões. Mas, no geral, o departamento médico do ACP, este ano de 2010, tem sido pouco utilizado nesse quesito, lesão e condicionamento físico. Então, independente disso aí, esse desgaste que você está me dizendo é uma coisa normal e faz parte da consequência do andamento, até pela exigência que tem sido, cada jogo tem sido uma disputa, né? Porque são jogos de 90 minutos muito desgastantes. E alguns jogos, não apenas desgastantes em termos físicos, psicológicos, uma necessidade muito grande de uma carga de recuperação. E eles têm provado que estão conseguindo conciliar o fato psicológico com o fato de condicionamento físico. Foi pertinente a tua pergunta e, ao mesmo tempo que vocês já têm acompanhado o nosso trabalho, você tem que individualizar. Cada indivíduo é um indivíduo. Então, você não dá para fazer um trabalho, por exemplo, com o Alex Neuroen, o que eu posso fazer com ele, o que eu posso fazer com o Joss? Você tem que respeitar. E, por isso, esse respeito que tem com o indivíduo está fazendo com que ele produza em campo, sem qualquer problema de... Que é o meu medo, o medo nosso para o padrão físico, é uma lesão muscular. Então, você citou o Carlos Lima, que não é lesão muscular. Ele vem do problema de uma cirurgia que ele fez, tem uma placa de titano no pé. Essa placa fez com que ele está dando essas dores nele. Mas, e o Thiago teve uma parada muito grande, então a musculatura dele não resiste ao trabalho. Então, a gente respeitou também essa parte, mas só que isso aí é uma coisa que já vem do indivíduo. Por que a musculatura dele está assim? Eu não consigo... Eu não tenho um número suficiente para isso. Então, no geral, eu estou satisfeito com a hombridade, o caráter e o profissionalismo de cada um desses que estão trabalhando conosco. É, a gente percebe que realmente não bastaria apenas você desenvolver um trabalho se não houvesse aí a contrapartida, que é do próprio elenco, que sabe que o maior interesse realmente é de cada um, né? São eles que correm, são eles que estão lá dentro do campo, nos 90 minutos. E se o corpo deles, que é o fator determinante para exercer essa função, se não tiver o devido respeito, com certeza não vai ter trabalho que possa dar um bom resultado, né? O Billy, algo curioso, né? Durante a transmissão do jogo, houve até um comentário de que as substituições que estavam sendo feitas no Irati, lá no segundo tempo, seria para cansar o elenco do ACP. E que bonito saber que isso não aconteceu, né? Parece que foi até o contrário. É, segundo as pessoas que estavam lá, ouviram no comentário do rádio de Irati, foi surpresa que ele estava achando, ele achou que o Paranavaí ia cansar, ia perder aquela condição que estava tendo, aquela correria. Mas para a nossa alegria, para a nossa felicidade, ele comentou que quem cansou foi o time do Irati, e que mais uma vez eu tive o respaldo de saber que o time produz mais no segundo tempo. E estamos caminhando dessa maneira, Leila, para que nós possamos cada vez mais dar um suporte muito grande para que eles sejam determinantes nessas disputas, que agora vai cada vez mais, o círculo vai fechando, cada vez mais vai afunilando, e é preocupante, mas o trabalho está sendo feito dentro daquela realidade ou tem os números suficientes para trabalhá-los sem qualquer problema de saber se eles vão cansar ou não. Então, graças a Deus, mais uma vez nós tivemos esse retorno muito grande da parte deles. É, então amanhã a viagem para Curitiba, tem o que hoje um trabalho muscular para não ficar totalmente parado, uma certa recuperação até, né? Porque tem um grupo fazendo piscina, relaxamento e tal, os que correram mais, e outra parte fazendo a parte de musculação com aparelhos. Amanhã, então, a viagem está marcada para as 7 horas e torcer, né, para que lá na capital, essa mudança de clima, que apesar de que está fresco ultimamente com a chuva, e está dando um certo equilíbrio em termos de clima, não vão ter tanto, não vão estranhar tanto, né? Para que também consigam em Curitiba ter um bom resultado. Quanto foi esse um ponto lá em Irati? É, vai ser mais uma partida desgastante, vai ser uma partida nervosa, porque você veja bem, o Paraná vem com uma derrota. Sim. Então, e nós estamos com um ponto na frente, evidente que vai ser mais uma batalha, digamos uma batalha campal, é dentro de campo que se resolve, e anteriormente você falou assim, que o grupo está aqui. Então, os que jogaram os 90 minutos, eles estão na piscina. Os que ficaram no banco, que fizeram a composição do banco, e mais o jogador também que não jogou o tempo inteiro, eles estão na parte, trabalhando aeróbico na esteira, e um reforço muscular. Mas a preocupação mesmo foi com os jogadores que jogaram 90 minutos, por isso que eles estão na piscina, é uma água quente, é relaxante, e nós vamos fazer só isso hoje. Eles descanso à tarde, que não fazem nada, e para que amanhã às 7 horas nós empreendemos a viagem para Curitiba, e mais uma vez contando com o pensamento positivo de toda a comunidade de Paraná Bahia, e de todos os torcedores que gostam do ACP. Eu acho que, mais uma vez, nós vamos ter que nos dedicar intensamente para que nós possamos obter um resultado que seja positivo para o ACP. Muito obrigada pela entrevista, Billy. Olha, parabéns aí pelo seu trabalho, nesse período todo que nós estamos acompanhando, principalmente pelo teu interesse em cada atleta, e o seu acompanhamento que você faz, que é muito profissional. Parabéns aí. Parabéns a todos nós, inclusive você também de parabéns, porque você, tem pessoas que não conhecem, mas todas as pessoas que estão fora de Londrina têm acompanhado o meu trabalho, o trabalho do Itamar, e o trabalho de toda a Comissão Técnica, através do teu site. O teu site, ele está conseguindo difundir muito o nosso trabalho fora daqui de Paranavaí, tem pessoas amigas de São Paulo, do estado de São Paulo, tem pessoas amigas de Santa Catarina, treinadores que trabalharam comigo, todos eles ficam sabendo, inclusive em Londrina tem o Canário, que é um rato de site, de internet. Então, veja bem, quando você não coloca alguma coisa, eles cobram a Bíblia. O que houve lá com o site? Está faltando alguma coisa. Então, você percebe que eles têm uma tensão muito grande com o teu trabalho, e você está de parabéns, porque se não tivesse o teu site, nós não seríamos difundidos de uma maneira global. Ô Bíblia, não tenho como te agradecer pelas palavras, e só motiva, né, e justifica esse acompanhamento que a gente faz, porque é a paixão, né, a gente acredita que é uma maneira de mostrar que não é só dentro do campo, a vida e o envolvimento, a exigência que se tem, para que esse resultado seja positivo. Muito obrigada também pelas palavras. Assim, Mati, tudo está o nosso profissionalismo, e correndo juntamente, concorrendo conosco, esse profissionalismo, o teu profissionalismo da área da divulgação e do marketing, que é muito importante para nós, Leipa. Muito obrigada. Obrigado, Luiz Amastá.